Resolvi vir aqui no céu para conversar com meu pai a respeito de Mr. Catra, morreu com 49 anos, viveu muito bem, 32 filhos, 3 esposas e dezenas de namoradas, está no céu. Só que eu achei um absurdo ele ter ido embora tão cedo, quando tem pessoas aí que duram até 90, 100 anos, tipo Roberto Marinho, que está lá embaixo, eu tenho tomado conta dele, só que ele está lá agora é meu vice, no inferno é horrível, porque eu estou nessa campanha aqui para conquistar o Brasil, para ser presidente do Brasil. Primeiro o Brasil e depois o mundo, vendo que foi meu pai que me pediu para cumprir essa missão. Então eu resolvi vir no céu aqui para poder negociar com ele, para ele deixar eu trazer Mr. Catra de volta, porque ele vai ser um cara bom para o meu governo, vendo que se ele vier só de votos que eu vou ter, que a parte dele já vai ser quase uma eleição ganha. Ele tem 32 filhos que apareceram, que vocês não sabem, mas eu sei, mas tem muito mais do que isso por aí. Aí tu vê, ele tem filhos, que tem filhos, que tem filhos, ele tem netos. Tu imagina ele nessa minha campanha, como será? Só com ele eu já vou ter milhares e milhares de votos. Então eu resolvi vir aqui no céu, esperando o meu pai, porque ele é estrelinha. Tu chega e eu tenho que esperar, para ele ele acha que tem que ser tudo na hora, tudo o que ele quer, tem que fazer. Vocês conhecem a história. Noé, fazer a arca, Jesus ser esculachado pelo povo, o lixo que ele criou. Tudo porque ele se sentiu mal por ter comido Maria e feito José corno. Aí pegou Jesus, para foder Jesus, para poder pagar o preço do erro dele. Mas, sabe que nós não nos damos tão bem assim, nós temos nossos problemas. Mas estamos melhorando isso. Então eu estou aqui para conversar com ele e vou impor. Já que ele quer que eu seja presidente do Brasil e depois do mundo, eu vou impor a condição de trazer Mr. Catra de volta. Vocês querem que eu traga Mr. Catra de volta? Se quiser, deixe aí nos comentários. E, além dele, quem que vocês querem que eu traga de volta? Alguns que estão no céu, outros que estão no inferno. E vocês vão se surpreender aonde está um e aonde está outro. Às vezes você vai pensar que o pastor ou o bispo ou não sei o que está lá no céu, trocando ideia com Deus. E o outro que você pensava que estava no inferno, não está. E o que você pensava que estava no céu, não está. E para ajudar na campanha aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Para a gente poder invadir o Brasil em matéria de compartilhamento, para fortalecer a minha campanha para presidente do Brasil. Vendo o quê? Até Lula, o demônio Lula, que está preso, ganhou 2 milhões na campanha dele, fora as doações. E eu não ganhei porra nenhuma. Eu não ganhei nada. Estou fazendo a campanha com meus próprios recursos. Então eu preciso de vocês. Para poder fortalecer, para poder compartilhar, para poder se inscrever no canal. Para essa campanha andar. Vendo o quê? Também não tive doações de empresas. Não fiz acordos com outros partidos de demônios menores. Então quando chegar lá, quem manda lá sou eu. E o bom dessa história é que não vai ter oposição comigo. Porque se opor a mim, vai para o inferno. Vai queimar no quinto dos infernos. Vou mandar direto para o inferno. E já que eu não fiz acordo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, vote Luiz Cifer 2018. Primeiro o Brasil, depois o mundo. E a verdade é que não participando de doações, não participando de partidos pequenos, fazendo coligações, eu não tenho rabo preso com ninguém. Até porque eu não tenho rabo. Isso é mais uma invenção de vocês, demônios de seres humanos. Hoje.